Hey guys, eu de Cepa aqui é o Renato e uma cena da English Experience. E depois de muito tempo, depois de uma porrada de pedido, de solicitação, eu finalmente decidi gravar este vídeo pra gente poder esmiuçar, desmistificar se é possível mesmo aprender inglês dormindo. Será que isso é de verdade? Será que isso é possível? Ou é papo pra boi dormir? Ou é papo só pra poder te enganar, fazer você perder uma gostosa e deliciosa noite de sono? Então, se liga nesse vídeo porque eu vou te falar tudinho sobre se é possível, se não é e se for possível, como que você pode fazer isso. Porque afinal de contas, eu sei que no fundo, no fundo, esse é o sonho de todo mundo, inclusive aqui do teacher, né? Eu também tenho esse sonho de a gente conseguir aprender sem se esforçar tanto, de uma forma mais tranquila, quase que por osmose, tipo Matrix, né? Você pluga um negócio aqui na sua cabeça e baixa aquela habilidade, você consegue fazer, falar inglês ou outros idiomas que você deseja. Então, fique ligado que a gente vai descobrir hoje isso. Pra realmente poder te ajudar, então, nessa tarefa aí de aprender por osmose, tipo Matrix, eu decidi, então, utilizar de todo o meu conhecimento sobre ser Jessopiria, neuroaprendizagem, aprendizagem acelerada, psicolinguística, enfim, tudo isso daí que eu tenho de conhecimento, fiz pesquisa, montei um material bem legal pra gente poder, então, desbravar esse novo mundo que é o aprender inglês dormindo, né? Se é que isso existe. Mas antes, antes de eu te falar tudo que eu descobri sobre essas minhas pesquisas, o que eu fiz aí pra eu poder chegar a uma conclusão, já deixa aquele seu like marotinho aqui no vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, já ativa o sininho porque assim eu vou produzindo mais conteúdo legal, esse vídeo também vai ranqueando, vai chegando lá em cima pra galera que quer aprender aí inglês dormindo, se é que é possível, porque eu ainda não afirmei nada não. Então, se inscreva no canal, deixa joinha e deixa seu comentário aqui também sobre o que você achou do vídeo quando terminar esse vídeo de fato, tá bom? Tô contando com você. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que a neurociência fala sobre o sono. O fato é que durante uma noite nós temos quatro fases de sono e essas fases duram entre 10 e 30 minutos. E essas fases vão se repetindo durante a noite toda. E o nosso cérebro funciona em cinco frequências cerebrais, que são a alfa, beta, delta, teta e a gama. A beta é aquela frequência cerebral de quando estamos acordados, quando estamos em atividades, igual eu tô aqui, igual você tá aí. Já a alfa, ela também trata-se de uma onda cerebral em que você está acordado, mas você tá num estado mais zen, mais relaxado, mais despreocupado. Essa então é a onda alfa. E na maioria das vezes você tá de olho fechado. Você não tá dormindo, mas tá acordado, tá consciente, mais de olho fechado, um pouquinho mais relax. A teta já trata de quando você já está adormecido ou começando a pegar no sono. É um estado mais profundo. É um estado do início do sono, quando você começa a adormecer. Já a delta, você já tá num sono profundo, num sono pesado, já é mais difícil de acordar. E a gama é uma onda cerebral que a gente ainda não tem muita informação, porque foi uma onda descoberta há pouco tempo. Mas o que se sabe sobre ela é que se trata de um momento do seu cérebro de hiperconcentração, quando você tá muito concentrado em alguma coisa. E essa onda, normalmente, ela se origina no hipotálamo. Ela começa a aparecer lá no hipotálamo. Se você quiser saber mais sobre essas ondas, como que elas funcionam, e por que que isso é importante, aqui na descrição desse vídeo tem um link pra um artigo, um artigo que eu escrevi lá no meu blog, e aí você vai poder esmiuçar, descobrir um pouquinho mais sobre essas ondas. Mas aqui nesse momento, vamos focar o que que essas ondas têm a ver com as fases do sono, e como que isso vai interferir ou não no seu aprendizado, enquanto você tá aprendendo dormindo. Olha só, o que que os neurocientistas descobriram, é que quando o seu cérebro, ele tá atuando nas ondas cerebrais alfa e teta, que é aquela fase que você tá mais relaxado, começando a pegar no sono, ou já adormeceu, sabe esse momento que você tá mais zen, mais tranquilo? É nesse momento que o seu cérebro está operando nessa frequência cerebral, é quando você consegue aprender e reter mais conteúdo. Isso não quer dizer que é unicamente, especificamente, pra quando você tá dormindo, mas em qualquer momento da sua vida em que você tá mais relaxado, que você tá mais tranquilo, que você tá mais em paz, esse é o momento que você consegue reter mais as informações, e consegue aprender e memorizar qualquer conteúdo que você estiver estudando. É o momento mais propício para o aprendizado. Então essa foi a maior descoberta dos neurocientistas em relação às ondas cerebrais. E aí, traçando um paralelo dessas frequências cerebrais com as fases do sono, a gente descobriu o seguinte, que a fase 1 e 2 do sono é a fase em que o seu cérebro está atuando nessas frequências cerebrais, na alfa e na teta. E essas ondas, essas fases do sono, essas duas fases, a primeira e a segunda, ela vai durar entre 20 e 30 minutos. Lembrando que essas fases vão se repetir várias vezes durante a noite. Você vai passar pela fase 1, 2, 3, 4, depois volta pra 1, pra 2, pra 3 e 4. Ou seja, a fase 1 e 2 são as melhores para o aprendizado e ela dura entre 20 e 30 minutos. E só uma observação, as outras fases do sono, tanto a 3 quanto a 4, também pode apresentar a frequência cerebral teta. Então assim, mesmo que você esteja na fase 3 ou na fase 4 do sono, em algum momento, o seu cérebro vai alterar na fase teta, na frequência cerebral teta. Então até mesmo nessas outras fases, é sim possível aprender, porque o seu cérebro vai estar abaixado, vai ter diminuído a frequência dele, e aí é possível também você aprender nessas outras fases. Obviamente, a melhor fase é a fase 1 e a fase 2, porque é onde você está mais nas frequências alfa e teta. E aí a pergunta que fica é, então, Ronelio, já que eu sei que a fase 1 e a 2 são as fases que a gente consegue aprender dormindo, como é que eu consigo utilizar isso para o meu aprendizado? Como é que eu vou, então, conseguir aprender inglês dormindo, sendo que eu não vou estar conseguindo, não vou estar fazendo nada? E aí que vem a minha dica. Logo depois que eu terminar de explicar, de conversar aqui com você, vai aparecer um áudio, tá? Esse áudio, ele vai estar falando em inglês, e depois vai ter a explicação dele em português, vai ter a tradução dele em português. Ou seja, inglês, e em seguida, a tradução em português. E é com esse áudio que você vai aprender inglês dormindo. Então, a sua única tarefa básica consiste em quê? Você está indo dormir? Coloca esse videozinho aqui para tocar, deixa aí perto do seu travesseiro, deixa em cima do criado, deixa em algum lugar aí que seja fácil, que você possa escutar. E aí você foi dormir, coloca o audiozinho lá e deixa tocando a noite toda. Oh my God! Esse áudio tem mais ou menos 3 horas de duração, então coloca para repetir, para quando acabar, ele voltar e repetir de novo esse trechozinho aí, que tem esse áudio em inglês e a sua respectiva tradução. Então, a sua única tarefa, o único trabalho que você vai ter para aprender inglês dormindo, é acessar esse vídeo novamente todas as noites aí, e deixar ele tocando de fundo, enquanto você está lá, dormindo tranquilamente e aprendendo inglês por osmose, que é o sonho de todo mundo. Então, galerinha, eu recomendo que você faça esse teste. Escuta esse áudio aí por uns 10 dias, 15 dias, você não tem nada a perder, você vai estar dormindo mesmo, já está lá aquele tempo para você poder dormir, então bota esse áudio de fundo, fica escutando aí 10 noites seguidas, e depois fala para mim o que você achou. Deu resultado? Você conseguiu se lembrar das palavras, das frases, das sentenças? Como é que foi isso? E aí, dependendo do que você me falar, eu posso preparar novos áudios, novas frases, novos textos, para então te ajudar a aprender mais, memorizar mais, e aprender inglês de uma forma mais simples, fácil e tranquila que seja possível para você. Na verdade, você não tem nada para aprender. Vai estar dormindo, então aproveita para otimizar até o seu tempo de sono, que aí você vai ganhar muito mais também. Então, fique agora com as frases, e lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. Ok? Estou contando com você. That's it. See you. Bye, bye. Oi. 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 Olá. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está? Tudo bem? E aí, o que é? O que é? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Bem, obrigado. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Não muito bem. Adeus. Tchau. A gente se vê. E você? E você? E você? E você? E você? O que você tem feito? Não muito. Tenho estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Até breve. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se cuida. Take care. Take care. Sim. Yes. 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 Não. No. 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 Talvez. Maybe. 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 Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Por favor. Please. 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 Por favor. Por favor. Com licença. Me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Me. Excuse me. Me. Com licença. Que horas são? Desculpe 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 Do you understand? Entendo. I understand. I understand. I understand. Não entendo. Pode repetir, por favor? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Pode repetir devagar, por favor? Could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? What is this? What is this? What is this? What is that? What is that? What is that? What is that? Por favor, escreva. Please write it down. Please write it down. Please write it down. O que significa car em inglês? What does car mean in English? What does car mean in English? How do you say hello in German? How do you say hello in German? Onde você está? Onde você está? Em casa. I'm at home. I'm at home. I'm at home. O que você faz para viver? 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 Eu sou professor. I'm a teacher. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Me? Can you help me? Posso ajudá-lo? Can I help you? Eu estou perdido. I'm lost. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? How much does it cost? Como o senhor se chama? What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Meu nome é John. My name is John. My name is John. Eu sou o John. I'm John. I'm John. De onde você é? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Qual é a sua nacionalidade? 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 Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da Espanha. Eu sou da Espanha. Onde você mora? Você mora onde? Você mora onde? Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Como está o tempo hoje? Onde está o tempo hoje? Onde está o tempo hoje? Onde está o tempo hoje? What time is it? São duas horas. It's two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Você tem dinheiro? Do you have money? Do you? Have money? Do you have money? Onde é o banheiro? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? How old are you? Eu tenho 30 anos. Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Aonde você vai? Where are you going? Where are you going? Qual é o seu e-mail? What's your e-mail address? What's your e-mail address? What's your e-mail address? Aonde você vai ser? Feliz Natal! Feliz Natal! Happy birthday! Saúde! Cheers! Parabéns! Congratulations! Congratulations! Saúde! Bless you! Bless you! Boa viagem! Have a nice trip! Have a nice trip! Bom apetite! Enjoy your meal! Enjoy your meal! Te amo! I love you! Eu também te amo! I love you too! Zero! 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 Um! Uma! One! 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 Dois! Duas! Two! 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 Três! Three! 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 Quatro! Four, 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 cinco, five, 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 seis, six, six. Sete, seven, 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 oito, eight, 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 nove, nine, 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 dez, ten, 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 segunda-feira, Monday, 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 terça-feira, Tuesday, 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 quarta-feira, Wednesday, 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 quinta-feira, Thursday, 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 sexta-feira, Friday, 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 sábado, Saturday, 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 domingo, Sunday, 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 hoje, hoje, today, 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 ontem, yesterday, 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 amanhã, tomorrow, 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 eu tenho que ir agora I have to go now I have to go now Now, I have to go now Oi Hi, 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 hi Olá Hello 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 Bom dia Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Boa tarde Boa noite. Boa noite. Como você está? Como você está? Como você está? Tudo bem? Como você está? Como você está? E aí? Como vai? Como vai? Bem. Obrigado. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Eu estou bem. Não muito bem. Adeus. Adeus. Tchau A gente se vê E você? E você? E você? E você? O que você tem feito? Não muito Tenho estado muito ocupado Prazer em conhecê-lo Até breve Até amanhã Se cuida Sim Sim Yes 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 Não Não No 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 Talvez Maybe 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 Obrigado Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Muito obrigado De nada You're welcome Por favor. Por favor. Com licença. Com licença. Que horas são? Desculpe. 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 Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sinto muito. Desculpe. 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 Você fala inglês? Você fala alemão? Do you speak German? Só um pouco. Just a little. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. 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 Você entende? 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 Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? O que é isto? O que é isso? O que é isso? Por favor, escreva. O que significa car em inglês? O que significa car em inglês? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em inglês? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? 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 Eu sou professor. Eu sou estudante. Estudante. I'm a student. I'm a student. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Eu quero aprender algunsですね. Você poderia me ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Como o senhor se chama? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? Meu nome é John. My name is John. Eu sou o John. I'm John. I'm John. De onde você é? Where are you from? Where are you from? Você é da onde? Where are you from? Qual é a sua nacionalidade? 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 Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da Espanha. Eu sou da Espanha. Eu sou da Espanha. Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Como está o tempo hoje? Eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Onde é o banheiro? Onde está 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 o banheiro? Aonde você vai? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Qual é o seu e-mail? What's your e-mail address? What's your e-mail address? Boa sorte! Good luck! Bom trabalho! Good job! Good job! Good job! Feliz Natal! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Aniversário! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Saúde! Parabéns Saúde Boa viagem Bom apetite Te amo Eu também te amo I love you too Zero Um Uma One Dois Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Seven 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 Oito Eight 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 Nove Nine Nine Dez Ten 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 Segunda-feira Monday 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 Terça-feira Tuesday 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 Wednesday Quarta-feira Wednesday 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 Quinta-feira Thursday 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 Sexta-feira Sexta-feira Friday 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 Sábado Saturday 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 Domingo Sunday 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 Hoje Today 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 Ontem Yesterday 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 Amanhã Tomorrow 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 Eu tenho que ir agora I have to go now 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 Oi Hi 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 Hola Hello 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 Bom dia Good morning Good morning Good morning Good morning Boa tarde Boa noite Boa noite Good evening Good evening Boa noite Boa noite Como você está? Como você está? Tudo bem? Como você está? Como você está? E aí? Como você está? Como você está? Como você está? Como você está? Bem. Obrigado. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Eu estou bem. Não muito bem. Não muito bem. Adeus. 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 E tu? And you? And you? And you? O que você tem feito? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Não muito. Not much. Not much. Not much. Tenho estado muito ocupado. I've been very busy. I've been very busy. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Até breve. See you soon. See you soon. See you soon. Até amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Se cuida. Take care. Take care. Take care. Sing. Yes. 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 No. 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 Talvez. Maybe. 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 Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Você é bem-vindo. Por favor. Com licença. Com licença. Que horas são? Desculpe. Desculpe. Me. Excuse me. Sinto muito. Desculpe. Não importa. it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter no problem do you speak English do you speak English do you speak English do you speak English do you speak German do you speak German do you speak German só um pouco just a little just a little just a little eu não falo alemão I don't speak German I don't speak German eu não falo espanhol I don't speak Spanish eu falo inglês I speak English I speak English I speak English meu inglês não é muito bom my English is not very good my English is not very good my English is not very good eu não sei I don't know I don't know I don't know você entende? do you understand? 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 Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, 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 por favor? What does car mean in English? What does car mean in English? How do you say hello in German? How do you say hello in German? How do you say hello in German? Onde você está? Where are you? Where are you? I'm at home. I'm at home. I'm at home. I'm at work. I'm at work. I'm at work. What do you do for a living? 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 I'm a student. I want to learn English. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? Quanto custa? Como o senhor se chama? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é John. Meu nome é John. Eu sou o John. Eu sou o John. De onde você é? 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 Where are you from? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da Espanha. Eu sou da Espanha. Onde você mora? Onde você mora? Você mora onde? Onde você mora? Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. I was born in Berlin. I was born in Berlin. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Como está o tempo hoje? What's the weather like today? What's the weather like today? Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? São duas horas. It's two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Do you have money? Do you have money? Do you have money? Onde é o banheiro? Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Eu tenho trinta anos. I'm thirty. I'm thirty. I'm thirty. Qual é o seu endereço? What's your address? What's your address? What's your address? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Aonde você vai? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Qual é o seu e-mail? What's your e-mail address? What's your e-mail address? What's your e-mail address? What's your e-mail address? Good luck? Good luck! Bom trabalho. Good job. Feliz Natal. Feliz Aniversário. Feliz Natal. Saúde. Parabéns. Saúde. Bless you. Boa viagem. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Bom apetite. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Te amo. I love you. I love you. Eu também te amo. I love you too. Zero. 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 Um. Uma. One. 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 Dois. Duas. Two. Um. 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12 13 13 15 15 Monday Terça-feira Tuesday Quarta-feira Wednesday Quinta-feira Thursday 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 Sexta-feira Friday 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 Sábado Saturday 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 Domingo Sunday 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 Hoje Today 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 Yesterday 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 Amanhã Tomorrow 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 Eu tenho que ir agora. I have to go now. I have to go now. I have to go now. Oi. Hi. 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 Olá. Hello. 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 Bom dia. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite. Good evening. Boa noite. Boa noite. Good night. Boa noite. Como você está? How are you? Tudo bem? E aí? What's up? Como vai? How's it going? Bem, obrigado. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Eu estou bem. Não muito bem. Não muito bem. Adeus. Goodbye. 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 Tchau. Goodbye. 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 A gente se vê. See you later. See you later. See you later. And you? 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 What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Não muito. Not much. Not much. Not much. Not much. Busy. I've been very busy. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Até breve. See you soon. Até amanhã. See you tomorrow. Se cuida. Take care. Take care. Take care. Sing. Yes. 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 Não. No. 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 Talvez. Talvez. Maybe. Maybe. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada You're welcome You're welcome You're welcome Por favor Please 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 Com licença Excuse me Excuse me Excuse me Com licença, que horas são? Excuse me, what time is it? 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 Excuse me Excuse me Excuse me Sinto muito I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Não importa It doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter Não há problema No problem No problem No problem No problem Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak German? Do you speak German? Do you speak German? Só um pouco Just a little Just a little Just a little Eu não falo alemão Eu não falo espanhol Eu falo inglês Eu falo inglês Eu falo inglês Meu inglês não é muito bom 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 Você entende? Entendo. Não entendo. Não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Por favor escreva. O que significa car em inglês? O que significa car em inglês? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Onde você está? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? O que você faz para viver? O que você faz para viver? Eu sou professor. Eu sou estudante. Estudante. I'm a student. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? How much does it cost? Como o senhor se chama? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Meu nome é John. My name is John. My name is John. Eu sou o John. I'm John. I'm John. I'm John. De onde você é? Where are you from? De onde você é? 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 Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou de Espanha. Onde você mora? 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 Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu moro na Alemanha. 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 Where is the bathroom? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Eu tenho 30 anos. Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de telefone? 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 What's your email address? What's your email address? Boa sorte Good luck Good luck Good luck Good job Good job Good job Feliz Natal Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Feliz Aniversário Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Saúde Cheers 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 Parabéns 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 Boa viagem Boa viagem Have a nice trip Have a nice trip Have a nice trip Have a nice trip I love you, I love you, I love you. Eu também te amo. I love you too, I love you too. I love you too. Zero. 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 Um. Uma. One. 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 Dois. Duas. Two. 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 Três. Three. 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 Quatro. Quatro. Four. Four. Cinco. Five. 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 Seis. Six. Six. Sete. Sete. Seven. 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 Oito. Eight. 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 Nove, 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 dez, dez, ten, 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 segunda-feira. Monday, 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 terça-feira, Tuesday, 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 quarta-feira, Wednesday, 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 quinta-feira, Thursday, 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 Friday, 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 sábado, Saturday, 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 Sunday, 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 hoje, today, 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 ontem, yesterday, 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 amanhã, tomorrow, 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 eu tenho que ir agora. I have to go now. I have to go now. I have to go now. Oi. Hi. 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 Olá. Hello. 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 Bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite. Good evening. Boa noite. Como você está? Tudo bem. Como você está? E aí? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Bem. Obrigado. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Eu estou bem. Não muito bem. Não muito bem. Adeus. Tchau. Tchau. Goodbye. 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 A gente se vê. See you later. See you later. See you later. E você? And you? And you? And you? E tu? And you? And you? And you? O que você tem feito? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Não muito. Not much. Not much. Not much. Tenho estado muito ocupado. I've been very busy. I've been very busy. I've been very busy. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Até breve. See you soon. See you soon. See you soon. Até amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Se cuida. Take care. Take care. Take care. Sim. Yes. 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 Não. No. 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 Talvez. Maybe. Maybe 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 Obrigado Thank you Thank you Thank you Muito obrigado De nada. Com licença. Com licença. Que horas são? Com licença. 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 Mas não é muito bom. My English is not very good. Eu não sei. I don't know. I don't know. I don't know. Você entende? Do you understand? Do you understand? Do you understand? I don't know. I understand. Não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? Pode repetir devagar, por favor? Pode repetir devagar, por favor? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Por favor, escreva. O que significa car em inglês? O que significa car em inglês? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou no trabalho. I'm at work. I'm at work. I'm at work. O que você faz para viver? What do you do for a living? What do you do for a living? Eu sou professor. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou estudante. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Eu quero aprender inglês. I want to learn English. I want to learn English. I want to learn English. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Posso ajudá-lo? Can I help you? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? Como o senhor se chama? Qual é o seu nome? Meu nome é John. Meu nome é John. Eu sou o John. Eu sou John. De onde você é? De onde você é? Você é de onde? De onde você é? De onde você é? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da Espanha. Eu sou da Espanha. De onde você mora? De onde você mora? Você mora onde? De onde você mora? Eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Como está o tempo hoje? Que horas são? São duas horas. Você tem dinheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de telefone? 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 Aonde você vai? Qual é o seu número de telefone? 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 Boa sorte! Boa sorte! Feliz Natal! Merry Christmas! Feliz Natal! Feliz Natal! Happy Birthday! Saúde! Saúde! Cheers! 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 Parabéns! Congratulations! 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 Saúde! Bless you! Bless you! Bless you! Boa viagem! Have a nice trip! Have a nice trip! Have a nice trip! Bom apetite! Enjoy your meal! Enjoy your meal! Enjoy your meal! Te amo! I love you! I love you! I love you! I love you! Eu também te amo! I love you too! I love you too! I love you too! I love you too! One. 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 Dois. Duas. Two. 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 Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete Oito Nove Nove Dez Segunda-feira Monday Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Friday 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 Sábado Saturday 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 Domingo Sunday 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 Hoje Today 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 Ontem Yesterday 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 Amanhã Tomorrow 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 Eu tenho que ir agora I have to go now I have to go now I have to go now Oi Oi Hi 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 Olá Hello 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 Bom dia Good morning Good morning Good morning Good morning Boa tarde Boa noite 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 Good night. Como você está? How are you? How are you? How are you? Tudo bem? How are you? How are you? E aí? What's up? Como vai? How's it going? How's it going? How's it going? Bem, obrigado. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Nada mal. Not bad. Not bad. Not bad. Estou ótimo. I'm very good. I'm very good. I'm very good. Eu estou bem. I'm alright. I'm alright. I'm alright. Não muito bem. Not well. Not well. Not well. Adiós. Goodbye. 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 A gente se vê. E você? E tu? O que você tem feito? Não muito. 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 Não muito.